Meus amigos, uma grande reviravolta está no ar. O jornalista Alexandre Garcia traz à tona fatos contundentes que podem provar a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo suas análises, essas revelações têm o potencial de desmantelar as bases das acusações contra ele e, ao mesmo tempo, acabar com o que muitos chamam de farra de decisões polêmicas lideradas por Alexandre de Moraes. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você! Uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Até há pouco tempo, o povo brasileiro não estava acostumado a ouvir a verdade. Eu não digo o que vocês querem ouvir. Eu digo o que vocês devem ouvir. É a verdade. Saiu o indiciamento de 37 pessoas. Em primeiro lugar, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Depois, generais conhecidos que trabalharam com ele. General Augusto Helena, general Abraganeto, por exemplo. Até um argentino, um padre. E o indiciamento foi por tentativa de golpe de Estado. Eu hoje estive com um juiz aqui de novo e me disse, olha, não existe crime de tentativa. É o iter criminis. O caminho do crime. O caminho do crime começa com cogitação do crime, depois planejamento do crime. Se não executou o crime, não é crime. Se não consumou o crime, não é crime. É o que diz o direito. Mas vamos aos fatos. Pelo que se lê no inquérito, foi Bolsonaro que impediu, que parou as cogitações. Ele chegou a ser ofendido pelas pessoas nessas conversas que o inquérito mostra. Ele foi ofendido. Quatro linhas é o cacete. Vai insistir nas quatro linhas. Vai enterrar o país. Vai deixar nas mãos dessa gente. Quatro linhas de jeito nenhum. O que mais que dizem aqui? A conversa era desse jeito. Reclamando que Bolsonaro não fez nada. Queriam que Bolsonaro assinasse um decreto do 142. Motivados pela desconfiança no resultado das urnas. Pela não transparência. Se houvesse transparência, não haveria desconfiança. E aí disseram, ah, vai nos fazer jogar a toalha. E foi o que Bolsonaro fez. Eles pararam de discutir o assunto. Estavam discutindo. Não estavam executando nada. E muito menos consumando alguma coisa. E, como se sabe, a liberdade de expressão permite discussão, né? Desde que não se execute. E aí, será que vão concluir que Bolsonaro foi quem impediu a continuação de uma trama golpista? Será isso? E o inquérito está fazendo de Bolsonaro o verdadeiro contra-golpe? Em 1964, houve um contra-golpe fora do governo. Contra a possibilidade de um golpe, contra-golpe preventivo, foi o nome? A possibilidade de um golpe por parte do governo, do governo João Goulart. Agora é o contrário. Agora, segundo a Polícia Federal, teria havido uma cogitação de golpe que o contra-golpe foi dado pelo presidente que não aderiu e não aceitou, ou não fez aquilo que imaginavam que ele deveria fazer o tal decreto. Então, o inquérito parece que está mostrando que Bolsonaro foi que evitou tudo, fez que caísse por terra a cogitação, e Lula assumiu o governo, junto com Alckmin. Bom, mas enfim, o grupo acabou desistindo exatamente pela reação de Bolsonaro. Ou a nenhuma reação de Bolsonaro. Isso que teria acontecido. Então, fica parecendo que é o contrário, que saiu pela culatra. Bom, esses 37 indiciados, por um golpe que não houve, a própria notícia diz que foi tentativa. Tentativa de homicídio é quando a pessoa tenta matar, acaba sofrerindo, não matou. Foi o caso de Adélio Bispo. Ele tentou matar, foi uma tentativa de homicídio e realmente executou. Só não matou porque a vítima se salvou. Agora, tentativa de golpe, não houve ação nenhuma. Não saiu da cogitação. É o que a gente está lendo no inquérito. Então, é uma coisa muito estranha, do seu ponto de vista do direito. Isso sem falar na jurisdição, se o Supremo é o lugar conveniente, o lugar conveniente, o lugar legal para fazer esse inquérito. Se tem alguém que tem esse foro privilegiado. o estrangeiro, tem um argentino aí. Enfim, as coisas estão desse jeito. O Silvio tem razão. A única coisa que aconteceu de grave, comprovadamente, nesse período todo, foi a tentativa de assassinato do Bolsonaro. Lá atrás. E isso aí não foi levado a sério. Aí começam a aparecer essas histórias. Queriam matar fulano, 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 fulano. Vamos lá. Eu vejo, como o Silvio, um plano para afastar o Bolsonaro da política, depois de derrotá-lo numa eleição em que o Supremo agiu como partido. E é o que eles estão tentando agora, é o golpe final. Afastar o Bolsonaro. Prender o Bolsonaro. E concluir o que começou com o bloqueio, depois da demolição da Operação Lava Jato, que tinha chegado ao Supremo. Soltar a soltura do Lula, da cadeia, para que o PT tivesse um candidato. A formação do consórcio que decidiu os rumos da eleição. Houve dezenas de punições, castigos, perseguições, atingindo sempre um lado do espectro político, a direita. A esquerda fez o que quis. Depois continuou a perseguição ao Bolsonaro durante o governo dele e depois do governo dele. Tiraram um ladrão da cadeia, botaram na presidência e era preciso, então, eliminar a outra parte, é o que vem tentando há muito tempo. Eu vejo, eu sei, eu já acompanhei um golpe de estrada, era garoto ali, mas vinha com muita nitidez. Como é que foi em 1964? A conspiração demorou um ano. Os dois lados se preparavam para tomar o poder para valer, para se livrar de uma oposição efetiva, ou para reduzi-la ou para eliminá-la. Pois bem, o centro da conspiração do lado dos que se opunham ao presidente João Goulart ficava no estado maior das forças armadas, se enfiado pelo general Castelo Branco, que seria o primeiro presidente do regime militar. As forças armadas estavam divididas. O conflito foi decidido quando as tropas do primeiro exército, que ficavam acantoladas no rio, acarteladas no rio, essas tropas se encontraram na estrada que trazia, percorrida pelas tropas que vinham de Juiz de Fora, de Minas, que eram contrárias ao governo, e ali, como costuma acontecer na história do Brasil, os generais contaram a tropa, o tamanho da tropa de um e de outro, e concluíram, você ganhou. Não houve um combate armado ali, não houve um conflito militar, mas por muito pouco. E o presidente João Goulart percebeu que ele não teria condições de continuar no governo, foi primeiro, passou por Brasília, foi para o Rio Grande do Sul, e dali foi para o exílio. Aí se viu como é que foi montada a conspiração. Apesar de ter sido, de a montagem ter demorado um ano, houve um monte de atrapalhada. A mais grave delas, o general Mourão Filho, que começou na prática a revolução, chamam de revolução, disse, não, vamos partir para derrubar o João Goulart. Ele saiu antes do prazo. O combinado era que isso aconteceria dois dias depois. Então isso provocou um improviso. E aí você foi vendo que general estava de que lado, mesmo nessa conspiração, repito, não estava tão definido ali o quem faria o quê. Mas o básico estava certo e nunca se pensou em minuta. As reuniões eram secretíssimas. Não se revelava nada, de parte a parte. Aqui, eles vieram agora com núcleos. Pois bem, o que fizeram os núcleos? O que faria cada um? Depois de tanto tempo de investigação, eles não conseguem dizer o que fizeram de fato. Só não, eles iriam matar fulano, fulano, fulano. Sim, como? Como isso aí? Você, numa investigação, descobre. Quem mataria quem? Quem iria matar o Alckmin? Já falaram que seria na estrada de... Uma estrada para Goiás, ali, que mataria o Lula também, né? Ministros, etc. Até esqueceram. Eles montam uma conspiração por dia. Nós começamos a semana com uma conspiração que seria a continuação do 8 de janeiro, que foi o suicídio na praça do que a primeira-dama chamou de o bestão. Pronto. Está encontrada a ligação com o 8 de janeiro. Parou. Desapareceu isso aí. E, no momento, eles fazem acusações gravíssimas. Querem, claro, prender o Bolsonaro. Eles ressuscitam depoimentos que eles tinham considerado inaproveitáveis, como o do Cid, o coronel. E o fato é o seguinte. Eles querem concluir a conspiração contra o Bolsonaro com a prisão do ex-presidente. Ponto.